E a receita de hoje é um frango com brócolis na polenta. Veja como nós fizemos. Tempere o frango com sal e alho. Aqueça o óleo em fogo alto e frite o frango, mexendo às vezes até começar a dourar. Quando estiver bem douradinho, regue com 1 quarto de xícara de água e tire o queimadinho do fundo da panela. Entre com a erva doce e deixe fritá-lo. Reserve. Entre com o brócolis, reserve. E pegue aquele gostinho da panela, entre com os flocos de milho, o caldo de galinha e forme a polenta até o seu gosto, al dente ou bem passado. Sirva embaixo do refratário a polenta e acomode o frango com o molhinho e os brócolis por cima. Sirva em seguida. Delícia, né? Eu vou te esperar na nossa próxima receita.